Gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 24 de junho, minha princesa tá fazendo 10 meses. Olha a mãozinha dela aqui, ela tá mamando agora. Hoje nós vamos comemorar o mês-versário dela, inclusive daqui a pouquinho... Peraí, peraí, peraí. Pessoal, como eu tava falando, daqui a pouquinho a gente vai comemorar o mês-versário dela. Eu sei que eu não gravei todos os meses-versários como eu queria, né? Mas esse eu vou gravar e vai ser rapidinho. Já é quatro e pouco da tarde, quatro e meia. Daqui a pouco o pessoal vem pra cá. Vai ser só o bolinho. Das outras vezes a gente fez os salgados, mas hoje vai ser só o bolinho mesmo. Meu Deus, a minha cabeça... Eu já esqueci. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Bora pro vídeo. Estou gravando para o meu canal, querida. Gente, olha só. Vou mostrar pra vocês o bolo. Minha mãe que fez. E o topo de bolo eu encomendei. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, gente. Ela fez o bolo. Ficou lindo, lindo, lindo. E esse topo de bolo, perfeito, maravilhoso. É lá da VS Mimos. Porque eu não consegui fazer. E aí ficou muito perfeito. Olha só. Nossa, ficou lindo mesmo, né? Oi, tia. Vamos tocar. Vamos orar, princesa? Vamos? Senhora e Pai? Ora. Vamos lá. Feça os olhos. Vamos orar. Amado, soberano Deus, Deus eterno, Deus criador do céu e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais esse dia. E nos alegramos, ó Deus, pelo dom da tua salvação. Nos alegramos, ó Deus, pela saúde, pela paz. Nos alegramos em tudo que o Senhor tem feito e em cada um de nós aqui. Agora, meu Deus, quero colocar diante de ti a vida da Pietra. Nossa, Senhor. Muito obrigado. Hoje faz dez meses. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que a Pietra cresça, desenvolva, seja uma menina inteligente, saudável, para Deus amado, seja uma friança formidável diante dessa sociedade. Abençoa Paloma, Eduardo, todos os avós, tios e todas as pessoas em volta da Pietra, para que se alegrem e todos comemorem todos os dias que o Senhor proporcionará a Pietra, em nome de Jesus. Amém. 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 Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida. É benção, é benção, é benção, é benção, é benção, é benção, Jesus. Pra o Pietra, Pietra. Aê. Uhul. Tá vendo? É assim. Quer achar a zona, né? Desce. Como estamos, pós-mês-versário? Como você se sente depois de fazer 10 meses? Gente, a gente já terminou o mês-versário dela, né? Que ela foi só um bolinho. O pessoal foi pra casa. Aí eu ia tomar um banho, né? Porque eu tô só o pó da rabiola. Mas a bonita começou a chorar, querendo mamar. Aí eu coloquei ela no peito e ela fez o quê? Dormiu. Aí eu fiquei aqui com ela até ela acordar e o Dara tá tomando banho. E essa roupinha aqui que ela tá usando, gente, foi que ela ganhou do vovô e da vovó. Do vovô Nils e da vovó de Yud. Aí eu coloquei pra experimentar e a bonita tá com ela até agora, entendeu? Né, filha? Muito beijo. Gente, voltei aqui. Olha a bonita ali, ó. Diz oi, filha. Agora sim. Agora sim, nós duas devidamente tomadas banho e de pijama já. E a Dona Pietra tá aqui, gente. A minha sala tá assim, ó. Essa caixa aqui, ó. É porque a gente tá com essas bolinhas. E aí eu coloco as bolinhas ali. De vez em quando não dura muito tempo, sabe? Porque ela derruba a caixa e as bolinhas ficam tudo assim, jogada. Olha isso, pessoal. Pietra, não pode mexer aí, filha. Pietra. Ô, ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Ô, o que a Pietra tá fazendo. Pietra, não pode, Pietra. Então, gente. Hoje foi o décimo mês aniversário da Pietra. Não pode. Eu tô tentando gravar um vídeo aqui. A criança não deixa. Pietra. Filha. Filha. Isso não é brinquedo. Ó, aqui, ó. Tó. Esse aqui é brinquedo. Bom, voltando aqui. A Pietra tocando guitarra. Gente, então é assim, ó. Hoje foi o décimo mês aniversário da Pietra. E aí eu gravei um pouquinho pra vocês. Os outros mês aniversários eu não consegui gravar. Porque realmente, gente. O problema eu acho que não é nem gravar. O problema é ter tempo pra poder editar os vídeos e postar ele num canal. Que eu não tava tendo, né, filha? Ó, por que que eu não tava tendo tempo? Por isso aqui. Deixa eu baixar aqui. Deixa a mamãe baixar aqui o volume. Como que baixa o volume disso? Parece que é mais alto. Então, eu vou tá lembrando com vocês aqui os mês-versários dela. Porque eu sempre posto no Instagram. E aí eu vou colocando as fotos aqui, tá? O primeiro mês tá gravado aqui no canal. Foi do Stitch. Vou colocar a fotinha aqui. O segundo mês foi meu pretinho básico. Se eu não me engano, ela tava tão fofinha de pretinho. O terceiro mês foi da Copa. Minha primeira Copa. Porque estava tendo Copa na época, né? E o quarto mês foi Natal. Meu primeiro Natal. O quinto mês foi... De unicórnio. Que foi minha mãe que escolheu esse tema. Ô, bonita! Ô, bonita! Tô tentando gravar. O sexto mês... Foi de melancia. Porque começou a introdução alimentar dela. E aí eu quis esse tema de melancia. O sétimo mês foi de morango. Que foi a minha sogra que escolheu o tema. Ô, vida! Do que que foi o oitavo mês? Você lembra? O do Mário, ó? Não. O do Mário foi agora, ó. O oitavo mês foi da Páscoa. Porque foi em abril. A Páscoa no começo do mês. Mas a gente... Mesmo sendo no final do mês. O mês aniversário dela. A gente fez da Páscoa. Que foi de coelhinha. Porque ela tava vestida de coelhinha, né? O nono mês foi do Mário. Que na verdade não foi do Mário. Foi da princesa Peach. Que é aquela princesinha rosa bonitinha lá do Super Mário. E hoje foi da Minnie, né? E aí o mês que vem. Que é o décimo primeiro mês aniversário. É o último, né? Eu queria fazer de doze meses. Mas dizem que não faz. Que só fazem até o décimo primeiro, então. Aí eu ainda não sei o tema. Mas aí eu vou tentar gravar pra vocês. Filha, vem aqui. Vamos terminar o vídeo com a mamãe? Vamos terminar o vídeo com a mamãe? Vamos? Dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal do YouTube. Tchau, gente. Eu não quero ficar aqui. Minha mãe tá me obrigando. Olha só a agonia da menina. Dá tchau, pessoal. Isso. Tchau, pessoal. Fala assim. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. E um grande beijo. Mua. 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 Obrigado.